Se você vai empreender e decidiu pela venda de produtos artesanais, este vídeo é obrigatório pra você. Vem comigo que eu vou te dar algumas ideias do que vender, os primeiros passos que você vai precisar seguir e algumas dicas que vão te ajudar a vender mais. Pra começar, indo direto ao ponto, eu vou compartilhar 4 ideias de produtos artesanais que estão bombando no mercado e podem ser uma alternativa de renda. Olha só! O primeiro item da lista são as velas aromáticas. É um item que tá cada vez mais em alta e pode abrir margem pra uma ideia de negócio bem original. Você pode criar diferentes velas artesanais com diferentes propostas, aromas e designs. Já o segundo item são os sabonetes artesanais. Esse é um tipo de produto que é bem buscado em épocas comemorativas e é uma escolha bem popular de presente também. É um produto bem versátil, você consegue oferecer diferentes propostas aí no seu catálogo. Assim, dá pra abraçar diferentes tipos de público. A terceira ideia da nossa lista são os acessórios artesanais. Existem algumas lojas bem famosas aí no ramo que atualmente tem um faturamento incrível na venda de acessórios. Então sim, é uma ideia que pode te trazer bastante retorno. Você pode produzir pulseiras, colares, brincos, anéis ou bolsas, por exemplo. E pra fechar, a quarta ideia de produto artesanal são os crochês ou tricôs. Você pode produzir diferentes itens e criar um catálogo bem diverso também. Cachicóis, gorros, vestidos, casacos, blusas, bolsas e mais. E aqui, gente, nesta ideia, vale buscar referências pra inovar na sua loja e criar algo de fato diferenciado. Uma estratégia é você nichar mais os seus produtos. Oferecer, quem sabe, produtos de crochê só pra crianças, por exemplo. Ou produtos de crochê pra pets. Olha mais algumas propostas por aí. Você pode adaptar pra sua realidade a ideia que mais fizer sentido pra você. E se nenhuma dessas quatro te agradou muito, você pode fazer uma busca mais a fundo de produtos artesanais pra vender. Vale pesquisar a demanda de um produto específico no Google Trends. E ver se é um produto rentável e buscado. Ou até mesmo dar uma olhada no TikTok, onde muita gente compartilha suas criações no artesanato. Abrindo o app, por exemplo, e procurando por artesanato pra vender, você vai encontrar vários vídeos super legais na área que você poderia produzir no seu negócio também. Então, antes de definir sua ideia, vale essa pesquisa pra se inspirar um pouco mais. Você pode usar de tudo um pouco, né? Usar as ideias que eu te dei, as suas próprias ideias e o que você vê por aí no seu TikTok. E agora, considerando que você já definiu o seu produto, eu vou mostrar os dois primeiros passos que você vai precisar colocar em prática pra iniciar seu negócio artesanal. A primeira etapa é estudar sobre a produção do item artesanal que você escolheu. Pesquise tutoriais, participe de workshops e o principal, pratique muito. Teste diferentes modelos e técnicas até encontrar o que funciona melhor pra você. Paralelamente, você pode ir pro segundo passo, que é o de escolher onde você vai vender seus produtos, canal de vendas. Mas, enquanto você estiver ali testando a produção, pra otimizar seu tempo, eu recomendo fortemente que você não só escolha onde você vai vender, mas também comece a criar, de fato, a sua presença no canal escolhido. E pra venda de produtos artesanais, gente, o canal mais indicado é um site próprio. E por quê? Com um site profissional e personalizado, pra chamar de seu, né, você vai conseguir transmitir a identidade visual e o conceito da sua marca de forma muito mais completa. E fora isso, você não vai limitar o seu negócio pra uma única região. Você vai poder vender seus produtos artesanais pra todo o Brasil, imagina só, e 24 horas por dia. Tudo isso com uma loja virtual. Então você vai juntar, olha só, tudo que o negócio ele precisa ter. Primeiro, os recursos pra criar uma marca forte, que seja lembrada. Segundo, a capacidade de atingir um público maior, que vai ser importante nesse nicho que você escolheu. E terceiro, a conveniência de estar disponível pros seus clientes em qualquer momento do dia. E um canal que eles consigam ali finalizar uma compra sozinhos. Isso é um verdadeiro combo pra quem quer crescer de verdade nas vendas atualmente. Use uma loja virtual na sua estratégia. E pra te incentivar, eu vou deixar um link aqui na descrição em que, clicando nele, você vai poder criar seu site de vendas profissional, sem gastar nada, usando a plataforma da Nuvem Shop. É uma plataforma que você consegue abrir uma loja virtual completa, sem ter etapas complexas durante o processo, e sem precisar arcar com taxas que podem consumir uma parte simbólica do seu lucro. Você vai conseguir criar uma loja virtual com as suas cores, trazer vídeos e fotos dos seus produtos, inserir seu logotipo, banners dos seus produtos logo na home da loja pra chamar atenção, né? E muito mais. Esses elementos somados aí vão fazer muita diferença pro seu negócio. E a importância de contar com a plataforma completa, como a Nuvem Shop é, você vai ver agora na terceira parte do vídeo, onde eu vou te dar algumas dicas obrigatórias pra você aplicar na venda dos seus produtos artesanais e conseguir se destacar dentro desse mercado. Vem comigo! A primeira dica de todas que você vai precisar seguir pra, de fato, convencer as pessoas a comprarem os seus produtos é a criação de descrições detalhadas dos itens que você vai vender. Quando você estiver cadastrando os produtos na sua loja, no Nuvem Shop, você vai ver que é bem simples os campos que você deve preencher. E entre eles, um dos campos de maior atenção é o da descrição. Neste espaço aqui, você vai trazer todos os detalhes do seu produto. Fale sobre os materiais que você utilizou pra confeccionar o seu item. Fale sobre o acabamento e o que o produto pode trazer pra vida da pessoa. Eu não sei se você sabia, mas os clientes que geralmente buscam esse tipo de produto, eles querem saber disso. Então capriche nessas informações e use uma linguagem que seja atrativa pra quem tá do outro lado, pra quem tá lendo. Outra dica agora tá ligada à fotografia dos seus produtos. Durante o cadastro dos itens na sua Nuvem Shop, você também vai ver que existe um campo aqui de fotos. Você pode subir uma série de imagens do seu produto artesanal. Mas uma dica que eu te dou desde já é que você invista em fotos de qualidade. E não é sendo genérica, mas nesse mercado você vai se destacar pelas sensações que você criar no público-alvo. Então a descrição precisa ser criada pra cativar o desejo da pessoa. E as fotos, elas têm a mesma lógica. Produza fotos que mostrem os detalhes do seu produto artesanal. Mostre a matéria-prima, crie um cenário pro seu produto, uma ambientação mesmo. Indo além, uma outra dica que você vai conseguir usar e abusar, se tiver uma loja na Nuvem Shop, é o uso de vídeos dos seus produtos artesanais dentro do seu site. Com o aplicativo Wide adicionado à sua Nuvem Shop, você vai poder inserir vídeos como este aí, que eu vou colocar na tela, nas páginas dos seus produtos, pra mostrar detalhes do que você tá vendendo. Você pode gravar esses vídeos bem no formato das redes sociais e depois adicioná-los ao seu site. Isso, além de fornecer mais detalhes sobre o seu produto, vai aumentar o tempo de retenção da pessoa dentro da sua loja virtual. Ela vai ficar mais envolvida com a sua marca, com o seu conteúdo, e, consequentemente, vai ter uma memória maior sobre o seu negócio. Isso é muito importante no digital, gente, ser lembrado. Então, assim que você clicar no link pra criar a sua loja virtual na Nuvem Shop, usando um layout profissional, e assim que você cadastrar os seus produtos, seguindo as minhas dicas, você vai aqui em aplicativos pra adicionar o app Wide no seu site. Ele tem um plano gratuito e alguns planos pagos, se você preferir. Daí, a última dica pra arrasar na venda de produtos artesanais é a participação em feiras e eventos locais. Cara, isso é ouro se você trabalha nesse nicho. E você só vai conseguir agenda e espaço na sua rotina pra participar desse tipo de evento se você automatizar as suas vendas. Então, cria seu site na Nuvem Shop, ativa os meios de pagamento, envio e automatiza as suas vendas. Essa é a primeira etapa. Depois, você vai começar a marcar a presença nesses locais estratégicos pro crescimento da sua marca. Feiras de artesanato e eventos locais são ótimos lugares pra mostrar seus produtos e pegar feedback direto, no olho a olho, ali com os clientes. Além disso, você pode fazer networking com outros artesãos e ir criando uma rede de contatos pra, quem sabe, fazer alguma parceria no futuro. Olha só o olhar empreendedor. Sem dúvidas, vale a pena. É uma dica estratégica pra você. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil e que você saia deste vídeo com a inspiração que você precisava pra começar seu negócio de artesanato agora. Lembrando que com o primeiro link aqui na descrição, você consegue abrir sua loja virtual de graça na Nuvem Shop hoje mesmo. Já clica e vai colocando esse conteúdo em prática, mesmo que aos poucos. A Nuvem Shop vai estar com você durante todo o processo. Eu fico por aqui e te vejo muito em breve em um próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho